Quero ir pronto, é o que a mente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai vir Mas quando vir não vacila Quero ir pronto, é o que a mente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai vir Mas se não vir não conspira Selecionei bem minhas linhas Como quem se prepara pra última chance No último jantar de um homem Cada instante que passou por mim Eu capitei no ar sem deixar passar E deixei claro em meu olhar o que eu quero E fim, não pra marear só Pra ter um mar de opções ao meu alcance A vida se espremendo ao meu redor E eu aqui com espaço pros meus pensamentos Só em mesmo assim, preciso subir mais alto Jogar entre as estrelas, jogar entre os melhores Calculando as doses e os borres Contabilizando a minha sorte Só isso Mantendo minha fé e o pensamento forte Rumando pro norte Temos que sozinho Quero ir pronto, é o que a mente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai vir Mas quando vir não vacila Quero ir pronto, é o que a mente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai brilhar Espere que tua chance vai vir Mas se não vi não conspira Desejo grande, o sonho longe O jeito é ser o primeiro a despertar Podia ter falado as desvantagens Mas dizem geral, já sabem, ninguém nunca fez nada pra mudar Sabe como é que é? Muita goela, né? Promessa de cem, não é? Tanta esperança fora Uma hora tu pede fé Já é pouco, quer troco, não é louco Tá ruim a pé, mas sim que é Então bota as melhorinhas, as melhor frases Os melhores versos vêm nas piores fases Faz minha vida prazerosa e também kamikaze Ela já sabe, me deixa aqui logo Mas eu volto com grana pra áudio Se pra um ninho bom, pra ouvir um bom vinil Pra curtir, aumenta o som Pra agradecer, queima o bom Quero ir pronto, propriamente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai brilhar Espere que tua chance vai vir Mas se não vi não vacila Quero ir pronto, propriamente grita Calma um pouco, corre louco e pede doutrina Espere que tua chance vai brilhar Espere que tua chance vai vir Mas se não vi não vou inspirar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL